Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Engenheira de 29 anos morre após cirurgias plásticas em clínica de luxo em BH. Engenheira morreu após passar por duas cirurgias plásticas no início do mês em Belo Horizonte e a jovem teve complicações. Ficou duas semanas internada e teve morte cerebral constatada semana passada a família registrou boletim de ocorrência e cobra uma resposta da clínica a uma mulher. De 29 anos morreu após ser submetida a cirurgias plásticas no início do mês em uma clínica de luxo de Belo Horizonte. O episódio está sendo investigado pela polícia civil. Júlia Moraes Ferro colocou prótese de silicone no seio e se passou por lipoaspiração no abdômen no dia 8 de abril na clínica Sebastião Nelson, no bairro Serra. Seis horas depois, a mulher deixou o bloco cirúrgico e foi encaminhada ao quarto sentindo-se mal, segundo explicou a mãe, Patrícia Carneiro de Moraes, ao R7. A familiar que estava com Júlia teria sido impedida de ficar no local, sob justificativa de que estava ocupando o espaço de outro paciente. De acordo com o G1, o médico responsável pelas cirurgias Renato Nelson chegou a tranquilizar a família, afirmando que Júlia passava bem, mas havia precisado de um processo de reanimação após perder a consciência. Momentos depois, no entanto, a paciente precisou ser transferida para um hospital da região, onde permaneceu até o dia 10, quando foi levada para outro centro médico já com o quadro irreversível. Na última sexta-feira, Júlia teve a morte encefálica diagnosticada. Mãe desabafa a família da vítima registrou ocorrência na Delegacia de Homicídios da Polícia Civil. Patrícia ainda não conseguiu aceitar a morte da filha e cobra explicações. Minha filha era saudável, fazia academia, cuidava da alimentação, declarou a mulher ao R7. No dia da cirurgia, Júlia estava acompanhada do namorado, uma prima e uma tia, que notaram que havia algo errado. A cirurgia demorou mais do que o previsto e ninguém me dava notícia de nada, disse Patrícia. A jovem, que completaria 30 anos no mês que vem, foi enterrada na última segunda-feira, 25. Antes do sepultamento, a mãe atendeu um pedido da filha ao não realizar velório e doar seus órgãos.